É domingo de manhã, bem cedido, ele está de joelhos a orar. Pedindo adeus, mais uma vez, que sua vida venha usar. Apesar dos sonhos seus, ele luta pelo aflito, apesar de algumas dores, leva alívio ao oprimido. Quando ver alguém chorar, tem consolo pra lidar. Ele é obreiro do Senhor, que aprendeu a amar. Quando chega na igreja, sempre pronto a servir. Quando alguém está tão triste, ele para pra ouvir. E o branco de sua roupa, até consegue transmitir. A paz que ele tem, faz alguém sorrir. Obreiro de Deus, escolhido do Senhor. Mensageiro da fé, alívio e amor. Foi Deus que te ungiu, que foi no meu coração, desejo te levar a salvação. Apesar dos sonhos seus, ele luta pelo aflito, apesar de algumas dores. Leva alívio ao oprimido. Leva alívio ao oprimido. Quando ver alguém chorar, tem consolo pra lidar. Ele é obreiro ao oprimido. Ele é obreiro do Senhor, que aprendeu a amar. Quando chega na igreja, sempre pronto a servir. Quando alguém está tão triste, ele para pra ouvir. E o branco de sua roupa, até consegue transmitir. A paz que ele tem, faz alguém sorrir. Obreiro de Deus, escolhido do Senhor. Mensageiro da fé, alívio e amor. Foi Deus que te ungiu, que foi no meu coração, E o desejo te levar a salvação. Obreiro de Deus, escolhido do Senhor. Mensageiro da fé, alívio e amor. Foi Deus que te ungiu, e pôs no teu coração. O desejo de levar a salvação. A salvação. Carta de Deus para os obreiros. Passei pela terra e te vi. Em você encontrei um coração puro, íntegro e um caráter extraordinário. No meio de tantos, te escolhi. Então, te dei meu espírito. Você se lembra como foi? Te ungi para ajudar os aflitos e necessitados. E você me surpreende a cada dia com sua dedicação e amor pelas almas sofridas. Sem pedir nada em troca. Cuida da minha casa com dedicação e amor. Que bom poder contar com você em qualquer situação. Sem você, essa obra não seria possível. Obrigado, meu filho querido. Seu lugar está guardado ao meu lado para toda a eternidade. Eu espero que você tenha gostado. O que é isso?